Hoje estamos aqui para comemorar mais um dia do professor e da professora. Nós estamos aqui com muita alegria, muito entusiasmo, porque é uma noite especial. É uma noite de carinho, de abraço, de afago naquele professor e naquela professora que passou o ano nas suas lutas, nas suas batalhas, sejam elas internas ou externas. Então estamos aqui com muita alegria, propiciando a esse professor e a essa professora esse carinho, essa festa, essa celebração. A universidade é imensa e é um momento de confraternização e a gente vê os amigos que não vêm há muito tempo. E agora, eu como aposentado, tem alguns que eu só vejo no dia desse almoço aqui. Está de parabéns a diretoria da PORPR por fazer sempre essa celebração, que é tradicional já, ou jantar ou almoço, é fenomenal, muito bom. A PORPR é um órgão que congresso a todos os docentes, qualquer que seja a sua linha política, a sua posição. Por quê? Porque ele olha para a carreira dos docentes e a necessidade que a nossa comunidade universitária tem. Então, eu entendo que a PORPR é a nossa cara, é a nossa voz, é a nossa parceira de sempre. A PORPR é fundamental para os docentes. Tanto a PORPR, ela consegue atender os docentes com assessoria jurídica, aconselhamento. Ela organiza os planos de saúde que os docentes tanto precisam. Ela é um sindicato forte, que orienta, defende a classe. Então, ela é uma peça fundamental no funcionamento da universidade. Todo mundo teve um professor, uma professora. Físico, nuclear, o presidente da república. Todo mundo passou pelas mãos de um professor e de uma professora. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar registrada. E também é um momento de reflexão. De reflexão sobre os nossos desafios, as nossas perspectivas, de como a gente pode melhorar como profissionais. E eu percebi mensagens tão lindas de estudantes, dizendo o quanto tão foi importante me ter como professora e quanto ter professores muda a vida das pessoas. Então, acho que é um momento de... É um dia que te permite pensar sobre isso. E esse dia também aqui, na festa, a gente está envolvido a pensar nisso. Quem nós somos? O que nós fazemos aqui? E isso é, sim, muito importante para a sociedade. Dias dos professores, para mim, é uma data muito significativa. E eu me lembro como eu sou feliz dessa escolha que eu fiz, sendo professora e principalmente de participar do corpo docente dessa universidade, que tem um amplo significado para nós aqui no Paraná, que é a Universidade Federal do Paraná. Os professores da nossa universidade, da Universidade Federal do Paraná, são realmente a nossa maior riqueza. Nós somos privilegiados no sentido de termos mentes brilhantes nos nossos quadros, professores que não só são excelentes no ensino, mas também na pesquisa, na extensão. E isso é que dá realmente a grandeza da nossa universidade. E isso é que faz bom pensar. Obrigado.